Olá, meus amigos, é muito bom estarmos juntos mais um dia para estudarmos a lição da Escola Sabatina, o nosso maná, o nosso alimento espiritual. Hoje, terça-feira, dia 12 de outubro, que a paz e o amor de Jesus esteja com você e também com a sua família. Você sabe que a palavra aliança aparece muitas vezes na Bíblia, especialmente no livro de Deuteronômio, tanto que esse livro foi chamado de o livro da aliança. E o capítulo 5 nos ajuda a entender o quanto a ideia de aliança é central nesse livro. Você conhece a história. O povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, conduzidos ao deserto, e ali no Monte Sinai, antes de entrarem na Terra Prometida, Deus estabeleceu uma aliança com eles. Mas, por um desvio no percurso, um desvio de tempo, eles vagaram durante 40 anos pelo deserto, e depois de 40 anos, novamente prestes a entrarem na Terra Prometida, Deus novamente traz a aliança, confirma a aliança e chama o povo para a obediência. Nós percebemos claramente que a obediência à lei era a forma do povo cumprir a sua parte no acordo. Tanto que Moisés declarou para o povo e dizendo assim, não foi com os nossos atempassados que o Senhor fez essa aliança, mas com todos nós que hoje estamos vivos. É claro, nós sabemos que Deus havia feito a aliança, a promessa, a Abraão, a Isaac e a Jacó, mas Moisés estava mostrando aqui a necessidade, a importância de eles que estavam vivos cumprirem com a sua parte no acordo, obedecerem os mandamentos de Deus. Da mesma forma que o povo de Israel, ele deveria aproveitar as bênçãos da aliança, que era o cumprimento da promessa, nós hoje também podemos receber as bênçãos do Evangelho e permitir que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida. Desejo a você receber as bênçãos de Deus e permitir que os planos, os propósitos deles se cumpram em você e em sua família. Se esse é o seu desejo, então ore comigo. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque recebemos as Tuas bênçãos, a bênção do Evangelho. Que os Teus planos, os Teus propósitos, sejam realizados em nossa vida e em nossa família. oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um forte abraço, e até amanhã no nosso próximo estudo. e até amanhã no nosso próximo estudo. e até amanhã no nosso próximo estudo.